Por um salto A verdade embrulhando o estômago A verdade às paredes do meu quarto Por ansiar espaço entre nós Por estarmos esperando eventos estelares Só complementar que o tempo já não passa mais Tão devagar assim Meus ouvidos são como radares Eu corro esperto, tropeço em ilusão O que tá acontecendo com o céu? A verdade embrulhando o estômago A verdade às paredes do meu quarto Por ansiar espaço entre nós O que tá acontecendo com o céu? 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 O que tá acontecendo com o céu?